Olha, mais um foragido recapturado e devolvido ao sistema prisional e graças à ajuda da população, que fez a denúncia e acionou a polícia militar. Vamos ver a matéria. Um homem de 35 anos foi trazido à central de flagrantes após denúncias. A polícia militar foi acionada para o bairro Igarapé. Ao chegar no local, o suspeito, ao ver a viatura, tentou fugir, mas os policiais conseguiram alcançá-lo. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele estava aparentemente sob efeito de entorpecentes. Na busca pessoal, foi encontrada uma faca na cintura e, nesse momento, ele tentou fugir de novo e foi pego. Ele resistiu à prisão, dando chutes e murros nos policiais e a todo momento tentou pegar a pistola do militar, sendo necessário fazer o uso moderado da força. Após imobilizado e algemado, foi questionado por que estava sob posse da faca e fugindo. O homem falou que tinha feito uso de entorpecentes do tipo crack por dois dias e que a faca era para defesa pessoal. Os policiais, em uma busca nominal, constataram que havia um mandado de prisão e aberto. Diante dos fatos, ele foi trazido para a central de flagrantes e ficará à disposição da justiça. Pois é, a denúncia, ela sempre funciona, né? Se você sabe de algum outro foragido, você pode denunciar, é anônimo, tá? E ninguém vai conseguir chegar até você. Mas é necessário, essas denúncias são necessárias. E ninguém vai conseguir chegar até você.